Olha só, gente, quero falar pra você de uma coisa muito bacana pra você que tá acompanhando o nosso programa Tribuna e NPTV. Quero falar pra você que a Ford Nolivell está com condições especiais pra você que quer adquirir o seu carro zero quilômetro. Inclusive, em parceria com a NPTV, fizemos uma campanha muito bacana direcionada para moradores da cidade de Baiti, porque hoje, lá em Baiti, é dia do padroeiro. Inclusive, parabéns para o município aí de Ibaiti. Condições especiais pra você que comprar o seu carro. Preste bem atenção, comprou o seu carro zero na Ford Nolivell? Você vai ganhar um brinde especial na tela pra você o recadinho. Pra você que é internauta da NPTV, preste bem atenção. A NPTV está aqui na Ford Nolivell, em Santo Antônio da Platina, porque temos uma novidade muito especial pra todos do Norte Pioneiro, principalmente pra você que é de Ibaiti. Nesta sexta-feira, feriado em Baiti, dia do padroeiro sagrado coração de Jesus. E a Ford Nolivell de Santo Antônio da Platina, comemora junto com todos os Ibaitienses. E convida você pra vir conhecer toda a linha Ford e realizar grandes negócios. E mais, adquirindo um carro Ford, você vai ganhar um brinde surpresa. Nesta sexta-feira, dia do padroeiro de Ibaiti. E a Ford Nolivell comemora junto com você. Vem pra cá! E pra você que quer fazer um bom negócio, com condições especiais aqui na Ford Nolivell, onde você encontra os melhores veículos, Bruno, onde é que o pessoal encontra a Ford Nolivell, aqui em Santo Antônio da Platina? A gente tá aqui na Avenida Frei Guilherme Maria, né? No número 1221, próxima rodoviária. Então venha aí nos conhecer, venha fazer uma visita e venha sair de carro novo. A gente quer que você saia de carro zero. E o nosso telefone é o 3534-1979, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco primeiramente por telefone, a gente vai estar aí pra atendê-los, né? A gente tem vários vendedores aí pra atender vocês e estamos aguardando a visita de todos. E pra você que é da cidade de Ibaiti, condições especiais também para todo o norte pioneiro, aqui na Ford Nolivell, em Santo Antônio da Platina. Tá, é pra você então um recadinho especial da Ford Nolivell pra você em Santo Antônio da Platina. Um abraço pro Ramon lá, pra toda a equipe da Ford Nolivell e Santo Antônio da Platina. Muito obrigado pela audiência de todos. Ótimo.